Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês, conversar um pouquinho, para vocês saberem o que está acontecendo na minha vida, por que faz umas três semanas que eu não posto vídeo. Muitas de vocês já sabem porque eu posto algumas coisas no Facebook, no Instagram, no Twitter, então se você não me segue ainda, eu coloco todos os links aqui embaixo, porque é a forma mais fácil de eu falar de imediato com vocês em quantas coisas estão acontecendo, mas como eu sei que nem todo mundo tem Facebook e essas coisas, eu vim aqui só dar uma explicação para vocês e contar um pouco o que tem acontecido na minha vida. Bom, eu terminei as 30 coisas antes dos 30, no mês de agosto foi um mês super intenso para mim, eu deixei todo mundo louco, porque todo mundo estava me ajudando a realizar as minhas 30 coisas, e foi, acho que, um dos projetos mais maravilhosos da minha vida, porque eu realmente percebi que se a gente quiser, se a gente saber, se nós soubermos o que a gente quer, a gente consegue ir atrás e consegue realizar o sonho. Então teve muita coisa legal, muita coisa simples, mas tudo foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Então, está tudo pronto, os vídeos estão todos prontos, eu vou soltar aos poucos para não ficar muito carregado para vocês só sobre coisa dos 30 antes dos 30. Agora, uma coisa meio chata aconteceu, eu pensei que eu não ia chorar, mas eu já estou emocionada. É assim, eu tive que ir para o Brasil duas semanas atrás, me ligaram, eu passei meu aniversário, foi dia 23 de agosto, eu passei num parque aquático com meus amigos, foi uma coisa muito gostosa. Para vocês terem uma ideia, eu aproveitei tanto aquele momento do parque aquático, eu fiquei tão, assim, imersa naquele ambiente que eu quase não tirei foto. Foi uma coisa, assim, meu amigo tirou umas fotos, ele tinha uma máquina à prova d'água, ele conseguiu tirar umas fotos, mas eu mesma com meu celular, essas coisas, quase que eu não tirei foto. Mas eu aproveitei demais, valeu muito a pena estar com as pessoas com quem eu gosto, né? Bom, eu cheguei em casa num domingo à noite, nesse mesmo domingo à noite, dia 24... Foi dia 27... Foi dia 27, recebi uma ligação do Brasil falando que a minha avózinha não estava muito bem. Ela estava super mal já no hospital. E a minha avó, Ângela, né, ela tinha 90 anos, e... E eu decidi ir para o Brasil de última hora, assim, eles me ligaram domingo, segunda-feira minha tia me ligou de novo, conversei com o Ricardo, a gente concordou que eu deveria ir. E eu fui na segunda-feira à noite, né? E aí, na terça-feira, quando eu cheguei lá de manhã, eles me avisaram que ela já tinha falecido. Então, foi uma coisa boa ter ido, né? Foi uma coisa, óbvio, foi muito bom eu ter ido, mas... Foi um pouco triste que eu não consegui ver ela, né, assim, no hospital e... Ui! E falar com ela. Só um minutinho. Claro que, quando uma pessoa tem 90 anos, você pode pensar, ah, mas você já devia esperar, não sei o quê. Só que a minha avó, ela tinha uma vontade de viver muito grande. Ela nunca, nunca desanimou, nunca perdeu as esperanças e nunca perdeu a fé. Então, toda vez que ela estava mal, ela já foi para o hospital várias vezes. Eu já fui para o Brasil várias vezes, porque falaram que ia ser os últimos dias dela, e ela lutava e ela voltava para casa. Então, dessa vez, eu achei que ia ser mais uma dessas vezes, que ela ia lutar e voltar para casa. Mas a gente não quer ver ninguém sofrendo, né? No final das contas, acho que nem ela queria sofrer. Ela queria ficar boa e voltar para casa e ficar com a família. Mas só, eu vou encurtar esse assunto, porque é triste vocês, né, para não ficar muito... Cumprido. É, eu acho que a lição que eu tirei da minha avó foi o amor. Tudo que minha avó fazia, tudo, tudo, tudo que minha avó fazia e falava, ela tinha o amor por trás, assim, a... O intuito dela tinha o amor em tudo que ela fazia. Então, é isso que eu vou levar comigo, eu espero que eu possa passar isso para vocês. E espero que eu possa passar isso para as pessoas que estão à minha volta e levar essa lição comigo. De apenas ter o amor por trás de toda a ação, de toda a fala, de tudo que eu faço na minha vida. Então, eu vou amar minha avó para sempre, ela me criou, cuidou de mim quando eu era criança. E eu sei que ela vai estar comigo para sempre, assim. Então, é isso. Então, eu fiquei duas semanas fora. Fiquei no Brasil. Por eu não ter planejado muito essa viagem, foi bom, porque eu consegui ficar bastante com a minha família. Fiquei uns três dias no sítio do meu pai. Fiquei mais um feriado no sítio com a minha mãe, né, eles são separados. Então, deu para aproveitar e ficar, assim, junto das pessoas que eu amo mesmo. Então, me perdoem, assim, que não teve encontrinho, nada. Foi uma coisa muito de repente. E eu queria ficar só quietinha, assim, curtindo as pessoas, né, da minha família mesmo, que estava à minha volta. E aproveitar, já que eu fui para o Brasil de última hora, assim. E eu não sei quando eu vou voltar, porque agora eu já estou enforcada de tantas vezes ir para o Brasil. Mas uma coisa boa que aconteceu e que coincidiu, né, do tempo que eu estava no Brasil, foi que teve um encontrinho da Nani, do Flor de Menina. Que foi depois do Beauty Fair, né, que foi no feriado do 7 de setembro. E a Nani, do Flor de Menina, fez um encontro com a Flavinha, New York, né, vou pôr o link de todas delas aqui embaixo. Com a Lidiane, do Chiquitrick, do blog Chiquitrick, eu já fiz um vídeo para ela. Com a Mila Cabral, do blog Vício Feminino. E com a Janaína Sabrina, do blog Janaína Sabrina. Então, foi super legal. Eu conversei com a Flavinha porque eu conheci ela pessoalmente em Nova York, né, que é outra história que vocês vão ver dos 30 antes dos 30. E eu fui lá, conheci ela em Nova York, tem foto no Instagram, tem foto no Instagram dela, vou pôr todos os links aqui. E se você não tiver Instagram, tem no Facebook. A gente vai postando tudo o que vai acontecendo, espero que vocês possam acompanhar. E eu conversei com a Flavinha, eu falei, puxa, eu queria te ver de novo. E ela falou, vem no encontrinho. Daí a Nani falou, pode vir, não sei o que, eu fiquei super feliz. Foi uma surpresa muito agradável, porque foi tudo inesperado, foi tudo de última hora, mas que foi maravilhoso poder conhecer todas as meninas pessoalmente. A Mila Cabral, quando a gente se viu, a gente, ah, deu um grito, abraçou, chorou. A Lidiane também, a Jana, nossa, foi demais. Aí eu conheci as outras meninas. Vou pôr o link de todas as meninas que eu conheci. A Jana Makeup, nossa. Revi a Tassi de novo. Foi maravilhoso. E melhor ainda do que ver todas as meninas do YouTube, foi poder conectar com algumas de vocês que estavam no encontrinho, que foram sorteadas para participar do encontrinho. E, gente, eu já estava emocionada para variar, né, porque estava meio sensível. Aí, nossa, cada uma de vocês me contando suas histórias, como que os vídeos, né, podem afetar a vida de vocês. E, gente, eu fiquei muito, mas muito feliz. Foi uma surpresa maravilhosa. Não tem como agradecer por tudo que vocês falaram para mim. Muitas de vocês, né, que estavam no encontrinho, muitas das meninas que estavam no encontrinho me deram cartões. Até, ó, me deram os cartões. Eu achei muito chique. Eu falei, eu não tenho cartão. E elas me deram tudo cartão. E eu vou colocar o link de todas que me deram cartão aqui embaixo para vocês acessarem o blog delas. Eu acho que é muito válido. Todo mundo que está começando, quem já está aí há muito tempo, eu tenho um prazer de dividir todo esse material novo com vocês. Então, eu vou pôr todo o link dessas meninas que me encontraram, que me deram o cartão, vou pôr todos os links aqui na caixinha de informação. Então, é isso. Eu tive que dar uma pausa. Essas coisas, às vezes, que acontecem na vida, a gente não espera. Era difícil, assim, é uma coisa difícil para a gente lidar, apesar, como eu falei, da idade da minha avó, eu não esperava pela vontade dela de viver. Mas, com certeza, eu só vou guardar a coisa boa e coisa positiva dela, e principalmente de ter fé, de ter muita fé na vida, nas pessoas, e nas coisas da nossa volta. Então, com certeza, a minha avó deixou só coisa boa para mim. Eu tenho um monte de coisa para postar para vocês, um monte. Quando eu estava no Brasil, eu acabei fazendo umas comprinhas de farmácia, assim, comprei uns esmaltes. Eu acho que eu vou gravar logo depois desse vídeo, eu já mostro para vocês o que eu comprei, o que eu ganhei lá. Ah, deixa eu mostrar. No encontrinho, inclusive, está vendo essa maquiagem verde que eu estou aqui? No encontrinho lá do Flor de Menina, eles sortearam um kit da Vult, e eu fiquei alucinada, porque eu ganhei. Eu nunca ganho nada, assim, é difícil ganhar alguma coisa no sorteio. E eu bati no meu pavo, Camila Cabral, não sei o que, e de repente chama o meu número, 28. Ah, eu dei um grito, mas um grito que eu nem acreditei que eu tinha ganhado. E foi esse kit da Vult que eu estou fascinada. Gente, fui sorteada. Olha, esse daqui, acho que serve até como capinha para o iPad. Está vendo? Super legal, uma gracinha, bem fofinho, protege bem. E aí vem esse kit, que para a minha tristeza... Oh, man. Para a minha tristeza, eu quebrei a sombra, uma das sombras mais lindas, não sei se essa é a mais linda, mas olha que coisa incrível. Um kit verde, eu usei todas elas no meu olho hoje. Eu não fiz o tutorial, mas se vocês se interessarem, eu faço para vocês, mas eu coloquei o escuro no canto externo. Ui, o Lank quase derrubou a velhinha. E a pigmentação disso daqui é a coisa mais incrível que eu já vi. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Engraçado que no braço não fica tão lindo. Mas que essa... Nossa, essa bege é demais. Espera aí. Deixa eu ver se consigo mostrar. A pigmentação é fenomenal. Essa cor aqui, beijinha, assim, é linda, linda, linda. Dá uma olhada. Todas. Eu não acreditava. Eu colocava o pincel assim, bem de leve, e já saía a cor. Então, vale a pena, fenomenal. Deixa eu ver o nome. Cor 6 Glam. Glam o nome. Vou mostrar aqui. Maravilhoso. No kit veio um lápis cor de pele, né? Eu passei um pouco na linha d'água, mas o meu olho fica meio esbugalhado, assim. Aí eu passei o preto por cima. Aí veio a máscara marrom, que eu não usei ainda, mas vou testar com certeza. E veio um pincelzinho, que eu também não usei, com uma pontinha de esponjinha e a outra com cerdas. Maravilhoso. Aí também lá todo mundo ganhou esse esmalte da Derma Nail Colors. Isso aqui eu acho que é anti-alérgico, uma coisa assim, uma cor vermelha, muito bonita. Não testei ainda, mas todo mundo lá ganhou. Muito legal, achei a embalagem super bacana, quadradinha, assim. Achei legal. E a Nani do Flor de Menina deu um kit super fofo. Olha que lindo, vem num saquinho assim, uma caneca. Eu amo caneca, uso bastante aqui. Porque aqui americano toma café todo grandão e eu aprendi a tomar assim. Aí veio a caneca Flor de Menina. O cartãozinho dela. Uma caneta super legal do Flor de Menina também. Olha que linda. De um lado é pra grifar, sabe, cor de rosa e o outro é a caneta. Um pincel de esfumar que a gente nunca pode ter o suficiente, né? Super macio. Achei bem legal de côncavo, assim. E uma bolsinha que todas nós precisamos, né? Sempre na bolsa e tal. Então, eu amo esse cheiro de plástico. Lembra o cheiro de boneca, né? O estojinho de Flor de Menina. Então, do encontrinho foi isso. E depois eu faço um vídeo rapidinho de coisas que eu comprei, que minha mãe me deu e tal. Tá bom? Então, estou de volta, bem-vindas de volta ao meu canal. E tem muita gente que fala, ah, eu entro no seu canal, não vejo vídeo. Ou então, já recebi recado assim, ah, você sumiu do meu canal. Que eu sumi, que a pessoa nunca mais achou vídeos meus. Não se esqueça então de se inscrever, porque sempre que tiver vídeo novo, aparece na página inicial do seu vídeo. Tá bom? Ui! Uma mosquita. Então, muito, muito obrigada por todo o carinho. Olha, vocês se inscreveram no Facebook quando eu postei sobre a minha avó. Olha, um beijo em cada uma de vocês e um abraço super apertado. Porque realmente eu precisava daquelas palavras e vocês foram maravilhosas. Vou tentar começar a responder as coisas de volta. Agora eu vou voltar na minha rotina normal. Então, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!